E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês o último vídeo aqui do meu detonado Da campanha Leon A do Resident Evil 2 Remake, parte 9 pessoal, no modo intenso Vamos carregar aqui o save e começar a destruição aqui no laboratório Parei aqui só com essa pulseira de executivo que no qual é a número 13 e eu estarei levando E agora pessoal é onde eu vou mostrar as pólvoras que eu vou fazer Seguinte, bom eu particularmente não vou usar pólvora grande e não vou usar pólvora normal Mas sim somente as amarelas, por quê? Porque as amarelas criam balas de magno, que é exatamente o que eu preciso para este vídeo Para este final, eu tenho 10 e vou conseguir criar 5 aqui, 5 combinações de balas de magno Então vamos combinar aqui, às vezes dá 5 tiros, às vezes dá 6 Mas no geral é isso Então aqui fizemos uma boa munição Essas pólvora grande é só para mostrar, grande com grande cria muita bala de pistola Grande com pequena cria munição de pistola razoável E a pequena com pequena cria munição de pistola menor ainda Mas a pistola não vou estar usando aqui, tá galera? Vou estar usando apenas a shotgun Vou botar essa pulseira aqui Apenas a shotgun, a magnum e o lança-chamas Vou estar levando munição de shotgun Além, é claro, da munição de magnum, certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha Não vou levar pistola Ah sim, vou levar 3 facas aqui de combate E é isso aí pessoal É assim que a gente vai para o primeiro boss do vídeo Que será o William Burkin no estágio 3 É o G3, tá pessoal? Então o bicho vai pegar logo cedo E tem muita reviravolta aí para acontecer Vamos salvar aqui E vamos para o boss Ok pessoal Vamos para o boss William Burkin no estágio 3 É o G3 chamado, né? E bora tentar o no hit, rapaziada No damage, let's go Treinei muito E vambora Ele é meu Ele tem 10 O que está acontecendo? I'm sorry William Let me have no choice Sorry William, let me have no choice The guy in the R&D You call this thing William Why? It shouldn't have been like this It's Umbrella's fault this whole mess Você é umbrela também. Você está dizendo que você não está envolvido nisso. Sim, mas nós nunca pensamos que isso aconteça. Então diga-me tudo, desde o começo. Você não vai sair tão facilmente. Meu Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o vírus G-vírus, mas nós nunca pensamos que isso aconteça. Você pode vir em qualquer forma que você quiser. Você ainda está respondendo. Criatório, William. O que é que é que está acontecendo? Nós não podemos deixar ele sair de fora. Dá dois tiros de doze nele aqui, espero ele vir atacar, ele atacou, dá mais um tiro aqui nas costas, mais um do lado, em cima, caiu, metei a facada, assim tá bom, desviar pra cá, e é isso aí, já vamos focalizar a Magnum aqui, esperar ele vir, deu essa pausa, mete, se ele pular em você, você vem pra cá e foge pra frente dele, pra ele não acertar você, tá, agora ele vai dar uma sequência de ataques aí, deixa eu pegar doze, deixa eu desviar dele pra cá, pra ele não encher o saco, ele tem um ataque com range bem grande até né, agora ele vai pegar um treco, dá um tiro aqui, aí, caiu, só meter ele a Magnum, ele vai focalizar também, quando ele for lá, pegar essa estrutura, queima ele um pouco, se afasta, ele vai tocar, eu espero ele tocar, mete o mais Magno, deixa ele pular, usa a faca, tá quase morrendo, aí, boa! É isso aí, rapaziada, passamos. O G3, do William Birkin, beleza? Seu terceiro estágio aí, tá? Bom, aqui vai ter bala de pistola, bastante munição, mas eu não vou pegar, porque a pistola eu não vou mais usar ela, então. Aqui tem uma granada. Pegar aqui o combustível e lançar chamas, lançar chamas eu também não vou usar. Então, agora eu tenho aqui uma granada de atordoamento. Bala de Magnum. Mais uma de pistola, que eu não vou pegar. Aqui vai ter um spray, que eu não vou pegar. Aqui vai ter mais bala de pistola, que eu não vou pegar. E é pra ter mais alguma granada flash espalhada aqui. Aqui não vai ter nada. E aqui sim vai estar a última granada flash. Gastei bastante bala de Magnum, hein? Bom, no cenário B a estratégia muda, né? Ao invés de usar a Magnum, depois dele quebrar a estrutura ali e ir pra última parte, vocês usem apenas o lança chamas no cenário B, tá? Aí vocês conseguem poupar mais munição pro G5, lá do trem. Mas como estamos no cenário A, a gente acaba logo daqui a pouco no Mr. X. Com 18 balas dá pra fazer o esquema. Então, Katsune com a Net Birkin. Oh, Jesus. Isso parece ruim. Oh, fuck. Isso me parece pior. Acontece em mim. Fica com o que você disse. Eu não sei o que eu acredito. Só me diga que você vai destruir essa G5. Não, é uma evidência. É ir para a FBI. Você confia com essa garota? O que é isso que significa? Ela não é a FBI. Ela é um mercador. Ela vai vender. Alec, o G5 vai para o mais alto. Fica com essa garota. Eu espero que você está certo. Mas se o G5... E agora, Leon? Confiar ou não confiar na Net? A princípio, ela faleceu. Mas vocês vão ver que ela vai estar viva, né? Na verdade, ela não morreu. Confiar ou não confiar na Ada? Eis a questão. Então, antes de ter Katsune com ela, eu vou vir aqui. Eu vou guardar essas facas. Guardar essa granada aqui. Guardar os itens, praticamente. Vou ficar apenas com a... Shotgun, tá, pessoal? Shotgun. E essa pulseira de executivo aí. Então, vamos embora. Vamos embora que a gente vai ter uma conversinha com a Ada Wong agora. E ver do que se trata. Essa amostra do G-Virus. Eu estava apenas pensando sobre você. Isso faz dois de nós. Eu estava ficando preocupada. Não, nós fazemos uma boa equipe. Eu tenho que perguntar algo. O caminho está claro. Por favor. Diz-me que você conseguiu. Não, eu conseguiu. Vamos verificar a G-SAMPLU. E vamos sair daqui. Antes de fazer isso... Eu me enganei a Anete. Ela diz que você não é FBI. Eu me enganei. Não, eu me enganei. Eu me enganei a Anete. 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 Eu não quero te enganei. Eu não quero te enganei. Eu me enganei. Eu me enganei a Anete. Mas eu não acho que você pode. Eu me enganei a Anete. 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 Não faça isso. Cuidado de você, Leon. Não! Eu me enganei. Fuja do laboratório. Aqui está aberto. A Aida abriu com aquele aparelhinho. E será que ela morreu? Isso me faz lembrar. No game clássico. No mesmo cenário, Leon A. Quando ela... Foi quase a mesma cena. Ela chegou a atirar na Anete Birkin. No caso, a Anete Birkin atirou na Aida. Eu quero dizer. A Anete morreu. Agora, em definitivo. Mas... A Aida... No cenário A. Ela acaba morrendo. Da campanha clássica. Aqui no remake não muda muito. Em relação ao cenário B. Bom... Todo mundo sabe que ela está viva, né? Mas enfim. Vamos em direção ao final agora. E dessa vez, fazendo contato com a Claire. Aqui tem um spray. Não quero... 9 minutos até a detonação. Quem é isso? No manco. No manco. Não é? Não é? Eu não quero que não perdoe. Não. Clare! Ah? Onde você está agora? Claire, você ainda está lá? Leon? Ei, Leon, você está se rompendo. Olhe sobre mim. Só sai daqui. Caramba! Enfim, vou estar tirando essa pulseira e eu vou estar levando a Magnum. Vou estar deixando a shot aqui embaixo. Vou estar levando a sua munição, que na verdade eu não tinha pego ela toda. Tinha feito só com as pólveras, mas enfim, não tinha me ligado nisso. E vou estar levando aqui duas faquinhas, porque vai ter algumas plantas ali embaixo. Se a gente for atacado por elas, não tiver item de defesa, hit kill. Então, vamos lá, pessoal. Salvar aqui. E a gente vai prosseguir. Salvar aqui no 20. E vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vamos ao fim do jogo, meus irmãos. Erva azul ali embaixo. Não me interessa. Aqui vai ter uma planta, só tu fugir dela. Com o Leon ela já levanta cedo. Essa aqui, atiro aqui nas bolinhas amarelas dela. A outra, a mesma coisa. Erva verde. Vai ter aqui, também não quero. E vai ter uma munição de pistola, tá, pessoal? Vamos ver. Ali vai ter uma bala de pistola, também não quero. E olha quem vem aí. O Mr. X. Ah, isso é uma brincadeira? Ah, isso é uma brincadeira? 8 minutos, minuto, até o próximo. Atenção. Vamos dar no pé. Só temos o que fazer a fugir. Vindo aqui, uma cena. Oh! Ah! 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 Temos que continuar! Que a gente vai fazer a plataforma andar! Então aqui pessoal! Todas as granadas explosivas aqui! As granadas de mão! Que eu juntei! No caso foram 9! E todas as flechas que eu também juntei foram 5! Vamos usá-las em conjunto com a Falcão Relâmpago e todas as munições! Então! Agora vem o estágio final do Mr. X! Para mim é o boss mais difícil do jogo! De se passar sem danos! E aqui cara! Tu tem que ter muita sorte! RNG e treinamento! Boa sorte a todos! Vamos colocar o plugin aqui! E bora para a batalha! Que agora o bicho vai ficar veiudo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! e vamos lá! E por tivo parece! Vamos lá! Vá, vim! Aí Vai Vamos deviar dele aqui Provavelmente ele vai dar esse ataque aqui agora Não deu Deu Boa Esse ataque que eu queria, meu brother Toca a granada Toca mais uma Última Carrega aí Toca a flecha Dois tiros, toca a outra Toca mais uma Esse ataque ele dá hit kill Toca a outra E aí, a saideira Bazuquinha Eu quero ver como eu vou pegá-la agora Boa, rapaz É isso aí Eu não queria ter tocado a última granada Ali antes era pra deixar uma pra cá E aí Quando ele for começar essa cena Já tocar a última granada flash Erro meu Mas isso não interessa Essa batalha é pura RNG E o que interessa é o que realmente agora Pegando essa bazuca Um tiro Dois tiros Mister X Iluminando E a melhor notícia do dia No damage Sem danos No hit Suck my balls dickhead Calma que ainda tem zumbi Não veremos ainda Aí Por via das dúvidas Agora sim Não vou usar mais essa bazuca Ufa Consegui Cara Mas que maravilha Rapaz Finalmente Leon lá Sem danos Tá lá Veramos rapaziada É isso aí Boa Shit We gotta get out of here Ah, 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 ah. Ah... Eu não acredito que eu perdi ela. Lihon? Ei. Nós conseguimos. Justo como eu disse, nós conseguimos. Pela primeira vez no canal, Resident Evil 2 Remake Campanha Lion A Modo Intenso sem danos. Foi difícil. Tiveram alguns vídeos que eu tive que regravar. Esse, por exemplo, foi um desses exemplos. Deixa eu pular aqui a cena. Tanto que a gente jogou o cenário A do Leon, mas a história não termina por aqui. Em breve, o cenário da Claire B, que aí vai finalmente terminar de explicar os eventos desta história épica. Fechamos então com 4 horas e 8 minutos com 39 segundos, salvamos 20 vezes e peguei ranking B. Lembrando que o objetivo desse detonado não é pegar ranking A ou S ou S Plus, e sim mostrar pra vocês a melhor maneira de se jogar esse game sensacional, que pra mim deveria ser o melhor jogo do ano de 2019. Finalizamos Resident Evil 2. Não poderia ser melhor que isso, né rapaz? Esta campanha está finalizada. No próximo vídeo, Claire B, pra gente contar o outro lado desta história em vídeos. E aí, vamos finalmente mostrar o que realmente acontece no final desse game. Também será um detonado sem danos, tá pessoal? Se tu passou sem danos a campanha do Leon, a da Claire tu também passa, porque é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas é isso aí pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dele, espero que eu tenha ensinado pra vocês os truques aí. Peço desculpas aí se não consegui ensinar 100%. Qualquer coisa, comentem, tirem suas dúvidas, eu estarei lhe explicando melhor. Se vocês gostaram do vídeo deixem um like, comente o que achou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, ative o sininho para receber todas as notificações e seja membro do canal para apoiar o meu trabalho e ter benefícios exclusivos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e até a próxima campanha. Falou e fui! Fim Tata Fim Tata Fim Tata Transcrição e Legendas Pedro Negri